Atacantes Antony, United Gabriel Jesus, Arsenal Gabriel Martinelli, Arsenal Neymar, PSG Pedro Gabriel 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 Você então é a lista dos 26 convocados E vai ouvir a seleção da cidade Na aquel pano Na tarde de 22 Pessoal, eu vou colocar o meu canal 3 minutos Em vez de dar essa primeira posição na lista Enquanto isso, os nossos integradores Aí distribuíram para vocês Muito bem, temos aí 26 jogadores Em busca do Exa A dúvida era Daniel Alves Ao convocar o Daniel Alves Acaba a história dos cinco zagueiros Ficam aqueles favoritos Marquinhos, Diego Silva, Militão E Breno No meio campo, nenhuma surpresa Casimiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães Paquetá, Hamilton Ribeiro Agora vamos lá para frente Lemar A filha Richard, Pedro, Gabriel, Jesus Filho e João E não o menino E sim o Martinelli Acho que as duas surpresas Seriam essas Quero deixar esse dia ainda mais especial Porque a Fernanda É a mulher que quer levar para o resto da minha vida Amém E... Aplausos 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 E Pedro pedindo a mão da Fernanda Em casamento Um momento muito emocionante Com certeza esse dia Nunca mais ninguém vai esquecer Não só pela convocação Que a gente sabe Que nosso Pedro aguardou Por tanto tempo Mas agora também Fechando aí com chave de ouro Ou com um anel Fechando com um anel de noivado Esse momento tão emocionante Parabéns ao casal Aplausos 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 Obrigado.